Agora eu vou conversar com a Grazi Lisânia, ela é educadora física há mais de 12 anos. Graziele Lisânia é pós-graduada em musculação e condicionamento físico e foi fisioculturista na categoria biquíni. Também é bailarina e professora de dança há mais de uma década. Já foi até bailarina do programa do Faustão e a gente tem inclusive imagens aí dela. Então a partir do seu repertório variado, a sua missão é tornar a atividade física mais ampla e motivante, utilizando os serviços de calistenia que podem ser realizados em qualquer lugar. Mas o que é mesmo, hein Grazi? Calistenia. Boa noite. Boa noite, Carla. Bom, calistenia vem do grego, calos que é beleza e estênus que é força. Então é utilizar o peso do próprio corpo para fazer uma atividade física, para mudar seu corpo, para mudar sua mente. É isso aí que é calistenia. Bom, que forma de se exercitar é essa, hein? Porque o nome é bem difícil, é bem diferente, né? Mas a forma de se exercitar também, ela é um pouquinho diferente, né? É, é um método de treino muito interessante, porque você cria consciência corporal, né? Você conhece o seu corpo de verdade, porque a gente às vezes tem costume de ir à academia. Quem tem esse hábito, quem gosta de ir à academia, faz aqueles treinos assim, mecânicos, né? Vai lá e senta no aparelho, faz 10 de 20 repetições, vai para outro aparelho e faz outra repetição. Então é um aparelho que guia você, então não tem muito o que fazer. Você levantou o peso ali, mas você não sabe. Ah lá, você não sabe. Te pede assim, faz um bíceps. Se não é ali na máquina que está escrito para fazer bíceps, você não sabe onde é que fica. Vai fazer um banco extensor. Se você não sentar ali na máquina e fizer ele um extensor, que seria para quadríceps, que é a parte anterior do nosso corpo, não sabe fazer, não sabe ativar esse músculo conscientemente. Então a calistenia é isso. É bem interessante, é um trabalho que você faz consciente. Você realmente conhece seu corpo. Que tipos de exercícios existem? Serve para o corpo todo? Para o corpo todo. Eles vão de movimentos simples a complexos. Eu posso fazer agachamentos, posso fazer saltos, flexões de braço, abdominais, eu empurro, eu puxo. Todos os exercícios, são uma infinidade de exercícios. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa que está buscando sair do sedentarismo, que nunca treinou, uma pessoa que já treina e está buscando um treino diferente, uma pessoa que é bem treinada, que já é um nível avançado e quer fazer um treino diferente, também pode fazer. Mulher, homem, todo mundo é bem-vindo à calistenia. Inclusive, tem muitas vantagens, hein, Grazi, da calistenia em relação a outras formas de exercícios. Sim, porque é aquela coisa assim, a gente sai daquele padrão de exercício, de academia. Então, porque eu vejo ali, eu vou numa praça e tem um concreto ali, um banco de concreto. Eu consigo fazer um treino ali. Eu vou, eu estou em casa, tem uma escada. Eu consigo fazer um treino na escada. É bem interessante, muito bacana mesmo. Sou fã e suspeita para falar. Bom, agora é preciso ter muito cuidado também para evitar lesões, né? Sim, sim, sim. É muito importante você ter um acompanhamento, né, de algum profissional. Caso você não tenha, é bem interessante, porque esse tipo de treino, que ele vem já desde o século XIX e agora, do final do século XIX, e agora está voltando aos treinos do mundo todo, está bem forte agora a calistenia. E é legal, tem na plataforma Queima Diária, o programa Total Burn, que é um programa de treino calistênico. E lá tem tudo explicadinho, como é que pode fazer, o que é que pode não fazer. E o nível é iniciante, como que faz? Aí eu quero uma progressão para o intermediário, como eu faço? Eu quero uma progressão para o avançado, como eu faço? E você, inclusive, Grazi, tem ajudado muito os seus seguidores também, né? Porque você deixa muitas dicas e você tem ajudado bastante. Eu acho que no tempo em que a gente está vivendo toda essa pandemia e tudo isso que a gente vem passando, né, desde o ano passado, quando todos nós fomos surpreendidos, infelizmente, com esse vírus aí, com a COVID-19, a gente começou a adotar outras medidas, inclusive com relação ao nosso corpo, porque a gente passou a ficar em casa, a gente começou a ver a importância de estar em casa. E através da calistenia, você consegue fazer vários exercícios estando em casa. E eu acho que isso é muito interessante. E o interessante, Carla, que, assim, e qualquer espaço que você tenha na sua casa, sua casa não tem que ser uma casa grande, um espaço grande, não. Se você tem um pedacinho ali na sala, que dá um espaço, você treina ali na sala. Aí a minha casa é pequenininha demais, eu não consigo, mas lá fora eu tenho um espaço pequenininho onde eu coloco a roupa, eu consigo treinar lá. Ah, na frente de casa, consegue treinar lá. Eu não posso treinar em casa porque minha casa não tem espaço nenhum. Eu posso ir para a frente da minha casa se eu quiser? Pode fazer em qualquer espaço. E eu achei muito interessante, viu, Grazi? Porque, assim, falando um pouquinho sobre mim, eu, particularmente, não gosto de musculação. Sabe aquela coisa de que você vai porque você vai, é como se você vai forçado. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que tudo aquilo que a gente faz com amor e que a gente faz com vontade é muito melhor, né? E eu falo para você que eu vou ser adepta agora da calistenia, porque eu estou te vendo aí fazendo, e eu já estou com vontade de fazer na minha casa e eu acho que eu vou ficar super feliz fazendo esses movimentos aí, aprendendo esses exercícios junto com você. Como é que eu faço para ser uma iniciante sua, hein? Para aprender mais e para fazer tudo correto? E é claro que a gente vai se aprofundando com o tempo. Mas, assim, como é que eu faço para me tornar uma iniciante e começar logo a fazer aí esses exercícios? Inclusive, uma dica para quem está em casa também, né? É, uma adepta da calistenia, seja bem-vinda, Carla! Amei! E todos que estão assistindo aqui agora, que gostem, é só procurar lá, arroba Grazi Lisânia no Instagram, que eu tenho sim... Hoje mesmo eu postei lá dicas de burpe. Tem muita gente que tem medo, Ai, meu Deus, o burpe. O burpe é um exercício completo, porque ele utiliza muitos grupos musculares do nosso corpo ao mesmo tempo. Então, eu faço flexão de braço, eu faço agachamento, eu faço um salto. Então, isso demanda que eu utilize perna, braço, bumbum, minhas costas têm que trabalhar, meu abdômen tem que trabalhar. Então, é aos pouquinhos. Desde que você se propõe, você esteja aberto a pensar assim, nossa, eu vou buscar uma atividade física diferente, vou buscar conhecer meu corpo de verdade. Ai, que maravilha, que maravilha. Luana, será que tem como a gente ver aí o Instagram da Grazi para mostrar para o pessoal que está em casa? Repete aí para a gente de novo. O teu IG, Grazi, repete o teu IG aí, arroba... Ah, tá, arroba Grazi Lisânia, Grazi com Z, com I, L, I, Z, A, N, I, A, Grazi e Zânia. Pronto, então o pessoal que está em casa aí assistindo, que assim como eu, vai começar a praticar calistenia, porque eu estou apaixonada, viu Grazi? Eu vou aprender muito mais com você, inclusive conhecer um pouco mais, porque é muito bacana, eu acho inclusive que é muito incentivador, é muito importante, até porque nós sabemos tanto que é importante a gente fazer exercício físico, que faz um bem danado para a nossa saúde e faz um bem danado também para a nossa alma. A gente está divulgando aí o teu Instagram, tá, Grazi? Para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores também que estão assistindo aqui o programa Canal Saúde, já começar a te seguir também e aproveitar todas essas diquinhas aí, tá? Porque é muito interessante mesmo, porque a gente vai conseguir fazer em casa, e como você falou, né, para todo tipo de idade, claro, é preciso realmente que se tenha cuidado. Eu acho que quando a gente vai fazer algum tipo de atividade, a gente começa também a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais, você também sempre coloca isso na sua rede social, então esse apoio que você está também é muito importante para as pessoas realmente que também não estão querendo ir para a academia nesse momento, porque tem muita gente que realmente está querendo ficar em casa e é o correto mesmo, né, faz uma atividade lá, ainda estamos enfrentando-se a pandemia, então a gente tem que ter todos os cuidados, então se essa é uma forma legal de você praticar a atividade, por que não fazer? Por que não experimentar? Vai que você gosta? Sim, é interessante, sabe, Carla, que tem muita gente que treina, 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 ah, mas eu não vejo resultado, eu faço agachamento, não consigo melhorar meu bumbum, ah, o que está acontecendo? Não sabe nem mandar informação daqui para o bumbum, não consegue, aperta o bumbum, não sabe nem onde é que está o bumbum, não sabe, então é interessante, a calistenia a gente consegue trabalhar tudo isso, e é muito legal, então quem está interessado, quem quer conhecer, lá no meu Insta tem um linkzinho azul, e eu tenho um programa na plataforma Quema Diário, que chama Total Burn, que é um programa calistênico, e é, assim, do comecinho, para você que é iniciante, que quer começar, que quer mudar, entra lá no meu link, que você vai achar o programa, vai achar a plataforma, e vai seguir, e vai ficar adeco da calistenia. Já vou adquirir esse programa aí, para eu começar a fazer calistenia, daqui a pouco, Grazi, a gente já está se falando, eu já estou fazendo lá, e aí já estou, olha, já estou indo super bem, e quem sabe quem está assistindo no nosso programa também. Foi muito bacana ter você aqui com a gente, parabéns, sucesso, viu? Obrigada, obrigada, manda um print, se um dia você quiser mesmo, manda um print, que eu quero gostar. Eu já vou te seguir, já vou te chamar lá no IG, a gente já vai conversar, eu já vou, ó, entrar lá no teu link, e já vou fazer parte desse programa inicial aí, para eu começar, porque menina, eu amei, tá? Foi uma ótima dica, foi uma ótima dica que você trouxe aqui para a gente, obrigado ao nosso produtor, Marcos Monturil, por essa dica, muito especial, tenho certeza também, Grazi, que quem está assistindo aqui o programa Canal Saúde, nesse momento, vai também fazer como eu, porque de fato, a gente fica em casa, a gente, ó, faz esses exercícios aí, tem que mexer, tem que mover, tem que mover, no final, eu sempre ensino uma dancinha, lá no meu Insta, tem várias lives, e no final, ainda vem uma dança no final, para poder aprender, porque todo mundo gosta. Ah, então, bota a família toda, e vai todo mundo junto, e assim, a gente vai se exercitando, e vai fazendo. Obrigada, Obrigada,